Lá Sobral, Lá Região, boa tarde. Eu sou Ivo Aragão, no plantão da informação. Estamos na BR-222, entre o posto Jaburuna e a entrada do distrito de Jaibaras. Aqui a Polícia Rodoviária Federal, o pessoal da Polícia Militar, aqui um veículo Hilux de placas HVW-6E-42. Agora há pouco aconteceu um acidente com vítima fatal, envolvendo esse veículo e uma caçamba. A caçamba está mais logo ali na frente. A identificação da vítima ainda não chegou para a gente. O fato aconteceu agora há pouco. Estamos na altura do quilômetro 3, aliás, 238, é BR-222. Chove nesse momento, ninguém sabe as causas desse acidente, serão investigadas nas próximas horas pela perícia. O fato é que envolveu esse veículo Hilux de placas HVW-6E-42. Ele ficou nessa condição, ficou danificado aqui na lateral esquerda, infelizmente, uma vítima fatal. A vítima fatal era condutor, aliás, ocupava a caçamba. O pessoal da Polícia Militar, a gente vai ali mostrar a caçamba para você. E o pessoal da Polícia Rodoviária Federal fazendo o levantamento. Percebe-se que é uma reta, ninguém sabe o que aconteceu. O fato é que foi registrado agora por veículo Hilux, por 10 condições. Esse carraia de Sobral é, amigão, sabe dizer? Sem dizer não, sem como não. O pessoal do Reboque aqui tirando Hilux aqui do aconchamento. Daqui a pouco a gente vai mostrar ali como ficou a caçamba. O pessoal da Polícia Militar aqui. Opa, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver aqui, só se a gente colhe algumas informações. Sobrinho. Esse acidente. Irmão, você sabe dizer se o motorista lá da caçamba é a vítima fatal? É. Condutor da caçamba é a vítima fatal. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal aqui realizando os trabalhos de praxe. A gente vai mostrar ali para você. E acompanha o Sobralense. Vamos mostrar ali agora. como ficou a caçamba. aproximadamente 50 metros do acidente. O acidente aconteceu aqui, no lugar Hilux. Infelizmente, o condutor da caçamba perdeu a vida. Quem sabe o que aconteceu? É uma reta e quem sabe o que ocasionou esse acidente. O corpo, segundo a Polícia Rodoviária, ainda está no local. E a gente vai... E a gente vai... E a gente vai... Mostrar para você agora... O que ficou a caçamba. Uma distância até significativa. O trânsito flui aqui com dificuldade. Observe aí na imagem. Chegando agora o pessoal da Polícia Civil. E ali na frente a caçamba. A gente vai tentar pegar a placa da caçamba. Uma caçamba, como você observa aí na imagem, de cor azul. E placas Rósseis e 9B-71. O corpo ainda está no local. Quem sabe o que aconteceu. Infelizmente, esse acidente com vítima. Agora na BR-222, a altura do quilômetro 238. É Sobral, é BR-222. Infelizmente, esse fato triste ocorrido agora em nosso município. A nossa equipe volta a lhe notificar a qualquer momento com a identificação da vítima. Aí a caçamba de placas OCQ-9B-71. É BR-222, né Sobral? É acidente com vítima fatal. E a equipe do Sobralense mostrando para você que segue as nossas redes sociais. Chove no momento e a gente vai encerrar aqui a nossa live.